Olá pessoal, tudo bem? E hoje eu vou trazer um terceiro vídeo que eu estou devendo aqui no canal que é de 3 dias do lado norte da cidade. Eu já postei aqui no canal 3 dias do lado sul e 3 dias para quem se hospeda na região central. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Bom, o lado norte ele é um pouco mais afastado da cidade. Tem poucas hospedagens, poucos comércios, então as praias são um pouco mais longe umas das outras. Diferente do lado sul e do centro, que as praias são tudo pertinho e você acaba conhecendo diversas praias bem facinho. Então eu vou deixar a dica aqui para você aproveitar o máximo que você puder do lado norte, tá? Então a dica número 1, que eu vou deixar para um primeiro dia, é você ir até a Praia do Félix. A Praia do Félix, ela tem uma infraestrutura bem legal, ela tem diversos estacionamentos, você consegue colocar seu carro lá facilmente. Obviamente na alta temporada vai ter um transtorno, mas você vai conseguir guardar seu carro lá. Ela é uma praia muito procurada no momento, por quê? Porque ela é ponto de acesso também para a Praia do Português, que fica ao lado direito da Praia do Félix. E também a Praia das Conchas, onde você acessa por trilha do lado esquerdo da Praia do Félix também. Então é uma ótima localização para você visitar, porque para quem gosta de explorar, você acaba conhecendo três praias em um dia só. A dica número 2, para um segundo dia, é você ir até a Praia do Prumirim. A Praia do Prumirim, ela tem excelentes quiosques para você passar o dia, fazer refeição. E também ela é ponto de partida para a Ilha do Prumirim. Então se você quer conhecer a Ilha do Prumirim também, vá até a Praia do Prumirim, que é a maneira mais barata que tem para chegar na ilha. Porque é bem pertinho e a Travesseia costuma ter preços baixos. Obviamente, tudo vai depender da quantidade de pessoas que vai na lancha para você negociar. Então se você for em dois, vai pagar mais caro. Ou se você entrar no embalo de um grupo indo, você acaba pagando um pouco mais barato. Então fica a dica. Se você estiver indo lá, espera mais gente chegar, ou estiver em grupo, negocia o valor. Com certeza você vai para um preço bem atrativo para lá. E assim que terminar o passeio da Ilha do Prumirim e da Praia do Prumirim, você pode dar uma passadinha na Cachoeira do Prumirim, que fica ali no bairro mesmo. É de fácil acesso à Cachoeira. E você vai se divertir bastante no finalzinho de tarde. Nem que for para registrar umas fotos legais neste paraíso aqui. Tá bom? E uma dica número 3 para um terceiro dia é a Praia do Ubatumirim. É uma ótima praia. Também tem uma grande infraestrutura. Eu vou deixar como dica aqui o Bar de Praia Onda Verde, que eu já postei aqui no canal. É um lindo bar. E você também pode chegar com acesso ao lado direito, pela faixa da areia mesmo, a Praia da Justa. Gente, uma linda praia, bem deserta, rodeada de mata atlântica. Essas duas praias têm água calminha, super ideal para ir com crianças. E você pode aproveitar bastante. E também do lado esquerdo da Praia do Ubatumirim, tem este rio aqui, que é o Rio Ubatumirim, que ele faz divisa com a Praia do Estaleiro. Então, eu acho uma boa localização também para você passar o dia, porque você acaba conhecendo três praias e um dia só também. Tá ok? Bom, eu estou deixando como tema de três dias, porque é a média que a maioria das pessoas ficam na cidade. Mas eu vou deixar mais uma dica aqui por um quarto dia, caso você queira trocar essa opção, que seria ir até a Praia de Pissinguaba. A Praia de Pissinguaba, na verdade, é uma vila de pescadores. Então, ela não é uma praia para banhistas. Ela tem bastantes restaurantes, tem uma infraestrutura legal para quando você, por exemplo, voltar da Ilha das Couves. Porque ela é ponto de partida para a Ilha das Couves. E é a maneira mais barata também que tem na cidade, porque é mais perto da ilha. Mas se você tem a opção de vir para a Ubatuba somente na temporada, eu não recomendo ir para lá, porque fica muito cheio. Você vai se sentir frustrado de ir para lá, de tão cheia que fica a ilha e a vila de Pissinguaba. Então, se você quer conhecer a Ilha das Couves, ver aquele paraíso lindo e maravilhoso, vá na baixa temporada, durante a semana de preferência, e muito cedo. Então, quer conhecer esse paraíso? Vá na baixa temporada que você vai amar. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui no nosso canal. Se você quiser que a gente traz alguma informação diferente, que você está curioso, pode comentar aqui. Nós vamos anotar e trazer para você em um próximo vídeo. Um grande abraço. Inscreva-se no canal, se você é novo aqui. Aperta o sininho de notificações, que só assim você vai receber um aviso, quando postarmos um vídeo novo. Tá bom? Um abraço e tchau, tchau.